Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou ver mais um problema para vocês. Vocês já ouviram falar das leis de Kirchhoff? Então, é sobre isso que esse problema aqui trata, certo? Diz assim, ó, calcule todas as correntes nas malhas para o circuito de duas malhas mostrado na figura abaixo, tá? Então, deixa eu explicar primeiro o que é malha, tá? E com isso eu vou explicar o que é nó e o que é ramo, tá bom? Malha é uma volta dessa daqui, ó, é um circuito por onde a corrente pode começar e terminar. Então, por exemplo, sai daqui, dá a volta aqui, dá a volta aqui, dá a volta aqui e chega aqui. Então, isso aqui é uma malha, certo? Mas pode ser assim também, ó, ela sai daqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui e volta aqui, ó. Isso aqui é outra malha, certo? Mas tem mais uma malha aqui, uma malha que pode ser assim, ó, por exemplo, sai daqui, aí ela vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui e volta aqui, tá vendo? Então, toda essa aqui, uma volta grande é uma terceira malha, tá certo? Isso é malha. Bom, nós temos também o que a gente chama de nó. O que que é nó? Nó é uma junção dessa daqui, ó, tá? Onde, por exemplo, a corrente chega e ela pode se dividir, uma parte pra cá e outra parte pra cá. Então, isso aqui é um nó. Isso aqui é um nó? Não, não é um nó. Por que que não é um nó? Porque a corrente chega aqui e ela só tem um caminho pra cá. Então, isso aqui é como se fosse um... É como se fosse um... Eu podia até esticar isso aqui e fazer isso aqui virar uma reta. Não é só porque tem um canto que é um nó, entendeu? Ó, esse aqui é um nó? É um nó. Por quê? Porque se chegar uma corrente aqui, ela pode chegar aqui, uma parte pra lá e outra parte pra cá, tá vendo? Então, isso é um nó. Nó é um lugar onde a corrente pode se dividir ou então duas correntes chegam e se juntam numa só, entendeu? Isso é um nó. E tem mais uma coisa chamada ramo. Então, por exemplo, daqui até aqui é um ramo, ó. Isso aqui é um ramo. Daqui até aqui é outro ramo, tá vendo? O ramo é ligação entre dois nós. Então, daqui por aqui é um ramo. Daqui até aqui é um ramo. Daqui até aqui é um ramo. Certo? Bom, em cada ramo eu tenho uma corrente. Em cada ramo eu tenho uma corrente. E a resolução desse tipo de problema pelas leis de Kirchhoff, ela diz pra você fazer o seguinte. Coloque correntes nos ramos primeiro. Vamos colocar correntes nos ramos, certo? Vamos colocar. Então, vamos dizer que tem uma corrente que vem daqui pra cá, ó. Daqui até aqui tem uma corrente que vem daqui pra cá, assim, ó. Pronto. Vou chamar essa corrente de I1, certo? Ó, daqui até aqui eu vou dizer que tem uma corrente que vem daqui até aqui, ó. Vou chamar de I2. E daqui até aqui eu vou dizer que tem outra corrente. Posso fazer daqui pra cá ou daqui pra cá? Ah, mas qual é o critério? Tanto faz. Você tá simplesmente colocando correntes aleatoriamente pra qualquer um dos lados nos ramos. Então, daqui pra cá eu já coloquei. Daqui pra cá eu já coloquei. Daqui eu vou colocar de cima pra baixo, por exemplo. Daqui pra cá, ó. Tá? Uma corrente chamada I3. Tá bom? Bom, a primeira coisa que a lei de Kirchhoff diz, a primeira lei de Kirchhoff é a lei dos nós ou das correntes. O que que ela diz? Ela diz, por exemplo, ó, que as correntes que chegam aqui somadas é igual às correntes que saem. Então, veja só. Essa daqui chega aqui. E essa daqui sai. E essa daqui sai. Então, eu posso dizer o quê? Que I2 é igual a I1 mais I3. Tá vendo? Desse nó. Se eu fizer aqui, vai dar a mesma coisa. Porque aqui só tem essas duas malhas pequenas aqui. Então, vai dar a mesma coisa. Mas vou fazer, ó. Então, essa que chega aqui, mais essa que chega aqui, vai ser igual a essa que sai daqui. Então, I1 mais I3 é igual a I2. Ó, I1 mais I3 é igual a I2. Então, tá certo. A primeira lei de Kirchhoff está aplicada. A segunda lei de Kirchhoff, ela diz o seguinte. Que eu tenho que... É a lei das tensões, tá? Eu tenho que escolher um ponto e fazer uma volta numa malha e voltar para esse ponto. A diferença de potencial na volta vai ser igual a zero. Por quê? Porque ela sai daqui e volta aqui mesmo. Então, eu vou fazer uma vez assim, de um jeito mais simples. E você tente pegar o jeito da coisa, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Vou sair daqui, ó. E vou fazer essa volta aqui, ó. Certo? Então, eu saio daqui e vou para lá. Certo? Aí você fala, não, mas está no sentido contrário da corrente. Não tem problema. Pode ser em qualquer sentido. Eu vou fazer esse sentido aqui, ó. Então, eu vou sair desse ponto aqui, tá? Vou chamar de A. Vou sair desse ponto A. Vou dar a volta aqui e vou voltar a ponto A. Então, esse... Saindo daqui, eu chego nisso aqui, ó. Isso aqui, ela pode se comportar como um receptor ou um gerador. Nesse caso, ela chega no polo negativo. Então, eu vou colocar menos, ó. Menos 85. Certo? Tá. Daí, ela chega aqui, ó. Aqui, ó. Existe uma queda de potencial. Sempre na resistência tem uma queda de potencial. Então, a gente pode dizer que é menos, entendeu? Mas, como eu estou indo nesse sentido que é contrário ao I, certo? Como é contrário ao I, eu vou colocar menos porque é contrário ao I. Se fosse no sentido do I, eu colocava mais. Então, vai ficar aqui, ó. Menos 10 vezes a corrente I1. Negativo porque eu estou no sentido contrário da corrente. Aí, vem, 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 vem. Chegou aqui, ó. Cheguei num gerador. Gerador ou receptor. E eu cheguei no polo positivo. Então, vai ser mais 45. E eu continuo e chego aqui, ó. Igual a zero. Tá vendo? Vou fazer agora dessa daqui, ó. Essa daqui eu vou fazer no sentido da corrente, ó. Então, eu vou sair daqui, ó. Então, cheguei aqui. Cheguei no polo negativo. Menos. Tá vendo o risquinho menor? Risquinho maior. Maior é mais. Risquinho menor é menos. Tô cheguei no menos. Então, vai ser menos 45. Aí, vem, 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 vem. Cheguei aqui, ó. Cheguei aqui. Tá vendo que eu tô no mesmo sentido da corrente? Então, vai ser mais. Mais 5 vezes. Porque 5 é resistência. Vezes I3. E vem, 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 vem. Cheguei aqui, ó. Igual a zero. Tá vendo? Então, eu fiz essa volta aqui, ó. Poderia fazer mais uma? Poderia, poderia fazer essa daqui, ó. Essa volta toda aqui, ó. Preciso? Não, não preciso. Tá? Então, com essas três equações, eu consigo resolver obter todas as correntes que estão nessa, nesse circuito aqui. Quer ver? Ó, nessa daqui, ó. É só eu isolar o I3. Vai ficar assim, ó. Ó, 5 I3 é igual a menos 45. Vou ir pro outro lado, ficou 45. Então, o I3 é igual a 45 sobre 5. Ou seja, 9 amperes. Primeira resposta. Certo? Essa daqui é a mesma coisa. Vou jogar esse menos 10 I1 pro lado de cá. Vai ficar assim, ó. Ó, menos 85 mais 45, certo? E esse menos 10 I1 foi pro lado de lá. Então, ficou igual a 10 I1. Menos 85 com mais 45, deu? Menos 40 igual a 10 I1. Então, 10 passa dividindo, vai ficar o quê? Menos 40 sobre 10 é igual a I1. Então, I1 é igual a menos 4 amperes. Achei mais uma resposta. Aí, você fala, por que a corrente deu negativa? Porque esse sentido está errado. Na verdade, a corrente é por aqui, ó. Ela vem pra cá. O I3 está certo, a corrente vem aqui. Agora, vamos ver o I2, quanto que dá. Então, o I2 é igual ao I1, que é menos 4, mais o I3, que é 9. Então, vai ficar aqui o I2 é menos 4 mais 9, dá 5 amperes. Então, o I2 está no sentido certo. Então, o I2 está no sentido certo. Agora, eu vou redesenhar o circuito e vou colocar as correntes no sentido correto. Então, o I1 é assim, ó. É 4 amperes pra lá. O I2 é aqui, ó. 5 amperes. E o I3 é assim, ó. 9 amperes. Essa é a resposta. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Eu vou fazer mais. Tá? Então, se você ficou com dúvida aqui, vai nos comentários ali, faça suas perguntas. Tá? Assista os próximos vídeos aqui a respeito da lei de Kirchhoff pra ficar bem claro o conceito. Tá bom? Não esquece, antes de ir embora, de curtir o vídeo, inscrever-se no canal, compartilhar com quem você conhece o que tem visto por aqui. Tá bom? Esse vídeo, ele está nessa playlist aqui e é aqui que estão os outros vídeos da lei de Kirchhoff. Tá bom? Dá uma olhadinha. Vamos que vamos e até a próxima. Tchau.